Olha, a procura por testes para a Covid-19 aumentou mais de 200%. A testagem ampliada passou de 3.500 para 17.700, para vocês terem uma ideia. Isso na rede particular. Só que na rede pública também há uma dificuldade. Tem hora que acaba o teste, a turma tem que esperar um pouquinho para repor. Será que tem uma preparação especial para esse momento que a gente está vivendo de aumento nos casos de Covid? Vamos conversar ao vivo sobre esse assunto agora com o secretário municipal de saúde aqui de Goiânia, Durval Pedro. Durval, secretário, bom dia e obrigado por atender aqui esse nosso convite para participar, para a gente esclarecer um pouquinho sobre isso. Inclusive, ontem, em uma fila da testagem, teve uma hora que teve que esperar um pouquinho para repor os testes, porque eles tinham esgotado. Tem muita procura, né? Bom dia, Manuela. Bom dia, telespectadores da Rede Record. Sim, o que nós temos visto é uma grande procura pelos testes. Agora é importante, Manuela, deixar bem claro que o prefeito Rogério Cruz, sempre preocupado com a nossa população, nunca poupou esforços no sentido de garantir testes para toda a população. Goiânia é uma das poucas cidades que já realizou uma quantidade muito além de testes ampliados do que qualquer outra cidade do Estado. Nós temos mais de 1.500 sequenciamentos genéticos realizados, nós temos mais de 500 mil testes que foram realizados nessa gestão, ou seja, nós sempre testamos a população para ter justamente o controle sobre a flexibilização, o acompanhamento dos casos e não expor a população a situações de recrudescimento, de gravidade, assim como aconteceu no ano passado. Bom, secretário, como é que está essa questão dessa preparação para os testes? A gente sabe que sempre vocês estão à frente pedindo novos testes, mas há uma dificuldade com os fabricantes, porque inclusive na rede particular a gente sabe que está em falta, né? Ou é porque neste momento essa explosão de casos de Covid acabou pegando todo mundo um pouco de surpresa? Na verdade, Goiânia vem ofertando os testes regularmente. E como não havia uma procura que ia além da capacidade de cada ponto, a demanda era espontânea, justamente pela facilidade do cidadão goianiense poder estar ali realizando o teste. Com esse aumento de procura, se faz necessário toda uma estratégia de redistribuição desses testes e reorganização desse processo. Agora, é muito importante a gente lembrar também que recursos são finitos. E todas as vezes que se consomem grande quantidade de insumos, de recursos, a chance de se ter uma falta ou uma necessidade de controle maior, ela se faz necessária. Nós já aprendemos isso nas situações passadas. A testagem, essa que é realizada, é uma testagem ampliada, tá, Manuela? Essa testagem é para aquelas pessoas que não têm sintomas, ou seja, é uma estratégia de vigilância em saúde. Aquele cidadão que, porventura, tiver qualquer sintoma glicapal ou suspeito, alguma condição clínica de doença, hoje, Goiânia realiza teste de antígeno para triagem em todas as unidades de saúde do município e também realiza os testes de PCR para justamente coleta de material e acompanhamento de sequenciamento gerético. É, porque a pessoa que já tiver um sintoma, então, busca uma unidade de saúde, porque lá, né, vai haver essa triagem, a pessoa já vai, inclusive, ser orientada do que fazer e aí já vai, é claro, ter o resultado do teste também, que vai ser feito lá. Secretário, a gente falando desse aumento nos casos, como que está a nossa realidade hoje em Goiânia? Nesse aumento de procura por testes, a grande maioria já dando positivo? De fato, os casos estão aumentando consideravelmente? Na verdade, nós estamos agora convivendo com a Covid-19 numa situação de menor gravidade da doença. Ou seja, a vacina tem mostrado o seu potencial de evitar os casos graves. Os casos continuam acontecendo, porque é uma doença que nós vigiamos, então, a partir do momento que você testa sistematicamente a população, você identifica os casos positivos. Agora, um dado muito importante de se acompanhar é justamente a necessidade do uso do sistema de saúde, ou seja, a necessidade de internações, os casos graves e os óbitos. E o que nós temos hoje é uma realidade muito diferente do que vivemos no ano passado. Para ter notícia, hoje nós temos 16 pessoas internadas na rede pública com diagnóstico de Covid-19. E no mês de maio foram ocorridos somente notificados dois óbitos. Então, isso mostra, sim, a potência que a vacina tem na prevenção. Só que nós ainda precisamos que as pessoas vacinem, procurem a vacinação. Goiânia, agora, já tem 85% da população com a primeira dose e já está próximo de 80% com esquema completo. Só que nós ainda temos um déficit muito grande na terceira dose, na dose de reforço. Então, é muito importante que as pessoas procurem para fazer essa dose de reforço. A gente já está vendo como o secretário está mostrando a comprovação da eficácia da vacina, porque as internações caíram, apesar dos números de positivo estarem aumentando. Secretário, só para a gente finalizar, com esses casos de Covid aumentando, a Prefeitura, a Secretaria, avalia alguma recomendação da volta de uso de máscara em locais fechados ou não há essa necessidade? Nesse momento, nós temos que fazer um raciocínio que é o seguinte, a máscara foi um dispositivo extremamente importante, enquanto a vacina não era a prevalência, não existia uma prevalência maior de vacina. Hoje, o médico, a parte da doença é a vacina. Então, a máscara foi para que as pessoas... Secretário, me perdoa, eu vou... Será que a gente consegue restabelecer? Porque a gente teve um... Picotou o áudio agora no fim, e aí eu vou te pedir só para me falar novamente. O senhor está... A gente conseguiu ouvir até a parte que o senhor disse que prevalecia o uso de máscara, enquanto ainda não tinha uma vacinação completa, uma vacinação extensa. Agora, diante dessa vacinação, perto dos 80%, por exemplo, a segunda dose, a secretaria acredita, então, que não seja tão necessário o uso da máscara? Na verdade, o que nós temos de dados de controle epidemiológico e medidas sanitárias é que a máscara passa a ser agora um dispositivo acessório, principalmente para aquela população mais fragilizada. Uma população que está em tratamento de quimioterapia, imunossuprimido, idosos. Essa população, ela se beneficia do uso da máscara. E o uso da máscara também de forma consciente. Nós temos que lembrar que já era uma cultura mais comum ao oriental, de todas as vezes, com a situação de condição respiratória, aquelas pessoas doentes, elas usam a máscara para diminuir a transmissão daquela doença a outras pessoas. Então, as recomendações continuam nesse sentido. E o nosso empenho é em cada vez vacinar mais a população. Por isso que o prefeito Rogério Cruz mantém e faz uma forte chamada para as pessoas do uso da van da vacina, de todos os locais de teste, de todos os locais de vacinação disponíveis na cidade. Está ótimo, secretário. Obrigada, viu, pela participação ao vivo aqui conosco. Bom trabalho para vocês, porque eu sei que é uma equipe que está trabalhando incansavelmente nessa luta contra a doença. Como o secretário disse, é uma doença que já está conosco, um vírus que já está conosco há pelo menos 10 anos. A gente vai aprendendo a conviver, né? E aí a gente já vai sabendo de como que evolui, de como que não evolui. A gente, como eu digo, é as autoridades de saúde, é quem somos nós. Mas, por exemplo, você vai a um supermercado, vai a um shopping, vai a um lugar fechado, vai fazer uma viagem, se eu não me engano, os aviões ainda é exigido o uso de máscara. Então, assim, você se sente mais seguro. Eu, por exemplo, dependendo do lugar, me sinto seguro de máscara. Vou numa clínica, então usa máscara. Por quê? Porque dessa maneira você protege o próximo, você se protege. E, ai, estou com uma coriza, estou com uma tosse, mas não. Já fiz o teste, não é a Covid, não interessa. Você não quer passar uma tosse que seja para qualquer outra pessoa, né? Isso a gente aprendeu com essa questão da pandemia. E isso tem que ficar, né? Esse cuidado.